Bom pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai fazer um vídeo explicando um pouco sobre o CS2 Prime, como que você pode recuperar essa grana, como que você pode ganhar skins de graça, tendo o Prime, muitas novidades. Pra ganhar skins eu vou falar mais ou menos lá no meio do vídeo, então assiste esse vídeo sem pular pra você não perder. Uau rapaziada, pegamos cara. Eu não ia pegar e sacar, mas deu certo mano, deu certo. Ah, não! 2, 3... Bro, você realmente está fazendo isso para Counter-Strike 2? Deixa eu mostrar para você onde pegar alguma coisa. Ah? O que? Obrigado, mano! Eu vou te dar um... Um... Fui para o próximo, loser! de mãos dadas ao convés estamos vendendo a troca pirata mova as suas asas e encha este navio até o topo traga apenas as melhores skins esta será uma remessa lendária piratas web o melhor site de troca de skins s2 saquei crie seu carregamento perfeito no piratas web é o melhor site de troca de skins do cs2 use o código promocional para obter 35% de bônus do seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no cs2 eu sei que tem muita gente que não tem condição de comprar o prime se esse vídeo bater pelo menos uma média para rápido tem que ser a 300 likes você deixar o gostei aí fortalecer não se esquece se inscrever que é muito importante para você saber que você ganhou ou se você não ganhou tá bom então se inscreve nesse canal aqui e deixa o like para quem não sabe eu chamo dn e faço vídeos aqui no canal instando a pessoas ganhar skins ganhar dinheiro jogar cs e fazer muitas coisas aí relacionado ao mundo do contra-strike mundo das skins tudo que envolve contra o strike é o canal é aqui então você encontrou aproveita para se inscrever meu parceiro bom pessoal basicamente para quem não não sabe que eu também faço lives lá na twit para quem não me conhece que um tv barra dnx csgo1 esse aqui é o meu canal que eu faço lives de doando skins como assim doando skins eu fico em rerum o que que é rerum dn é um vídeo os vários vídeos aqui no canal que vai passando mesmo aqui na twit você vai assistindo você vai ganhar ponto e com esse ponto você vai trocar por skins ou até mesmo o famoso cs2 prime aqui ó o cs2 prime é 152 mil pontos você precisa assistir a live para ganhar tem outras skins a gente vai passar por uma remodelação é uma boa oportunidade porque eu tô voltando muito em breve aí para esse cenário tá bom bom pessoal vamos lá então relacionado ao contra-strike vale a pena comprar pessoal vale a pena você depositar sua chance e dá para recuperar esse dinheiro se caso você recorrer ou quiser adn eu comprei não gostei não basicamente hoje o contra-strike 2 está no valor valor de 83 reais e 49 centavos não é um jogo tão barato é um jogo meio caro mas tem suas vantagens e as suas vantagens eu vou citar aqui agora ó eu tô muito chateado sendo bem sincero com as pessoas que é muito reclamona tem muita gente reclamão tem muitos jogos que são extremamente caros e o pessoal não reclama de pagar agora o contra-strike que é basicamente um jogo que você pode testar ele grátis que é a mesma coisa mas o prime ele tem a diferença do prime o prime é o seguinte o prime é uma versão completa do jogo onde você vai poder jogar um patente você vai ter um grupo selecionado de pessoas que somente pessoas que têm prime então só disso aí você já se livra de um boa porcentagem das pessoas cheitando dentro do contra-strike isso aí de certa forma é uma grande 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 melhoria então vale muito a pena mas pessoal não se atentem a só isso porque além do jogo ser grátis ele ainda tem a oportunidade de você comprar e ainda recuperar essa grana como assim dele vou te explicar aqui eu estou dentro do meu contra-strike 2 já aberto e é o seguinte existe os famosos mimos semanais o que é o mesmo semanal dele o mesmo semanal é uma recompensa que dá dentro do contra-strike 2 que você vai jogando e você vai pegando essas skins grátis agora só para um aviso um adendo assim para vocês essas skins aqui que vocês pegam são totalmente grátis e outra você pode vender negociá-las e até mesmo ficar para vocês caso vocês quiserem essas skins pessoal tem um certo valor de mercado por exemplo aqui eu peguei foi um grafite né da última coleção que eu ganhei e ganhei essa caixa da revolução olha galera vocês vai achar que é brincadeira mas olha o valor dessas esquinas bom pessoal basicamente olha só essas caixas aqui da Steam só para vocês ter uma básica avaliação das caixas que tem no contra-strike hoje em dia lembrando vocês podem dropar todas essas caixas de graça como vocês podem ver tem caixa até de 42 reais essa daqui só uma das caixas mais baratas tem caixas aqui no contra-strike de 42 até de 300 reais até 500 reais caixas caras que você pode literalmente dropar nesses mesmos semanais e como que funciona esses mesmos semanais você vai dropar basicamente a cada semana uma caixa aí ou uma skin aleatória então vamos dar uma exposição bem básica aqui eu vou colocar a caixa mais barato vamos por a caixa de 4 reais aqui uma caixa de 4 reais vezes 4 por semana você vai ganhar 16 reais no mês então né porque a gente contabiliza quatro semanas em um mês então vamos colocar aqui em 12 meses 12 você vai ganhar 192 reais isso aqui eu tô falando de você dropando a caixa mais barata da nossa posição que você pega uma caixa de 20 reais 30 reais o valor pode variar muito então basicamente olha o quanto que você não vai tá ganhando fora também basicamente as skins que você dropa além da caixa que você ganha e as skins de certa forma tem um valor bem interessante inclusive eu postei um vídeo aqui no canal recentemente mostrando um cara que ganhou nada mais ainda menos que uma skin de quase 570 reais tempo que vocês recuperam o Prime eu vou ensinar vocês também a ganhar de certa forma grátis e skin se você tiver o Prime você vai vir aqui ó csgpolygon.com tá bom ou tipo plg. pode escrever desse jeito assim no seu Google tá bom bete tá bom você vai clicar aqui ó vai carregar tudo certinho e aí mano vai ter uma área aqui desse lado aqui ó para você logar eu vou fazer tela o meu coach aqui para os senhores ver e vou mostrar para vocês tudo certinho vai ter que ela seguir nesse cantinho aqui no lado direito tá bom você vai clicar em seguir vai logar pela sua Steam tá bom pessoal não tem isso se você tiver Prime se você não tiver Prime também você pode fazer isso mas você vai ganhar muito menos então se caso você tá com intenção de comprar o Prime compra o Prime depois você utiliza essa estratégia você inicia a sessão pode iniciar por conta minha tá bom porque é totalmente seguro não tem problema nenhum tá bom você vai vir na questão aqui ó bonus user não tem erro tá pessoal bonus user e vai vir aqui ó entre promo code o cupom vai ser dnxcsgo você vai ativar o promo code aqui tá bom e você vai ganhar não sei depende da sua conta se sua conta for Prime você vai ganhar até 5 dólares de graça mano com 5 dólares de graça você já tá ganhando muito skin assim penso eu não tenho você vai vir aqui em lift draw que é basicamente retirada cs2 instante esse instante é basicamente que você recebe o saldo na a skin na hora tá ligado se quiser tirar em dinheiro também você pode tirar em cripto basicamente vocês vem aqui ó low to ride tá bom que significa baixo para maior e aqui são todas as skins que vocês podem pegar cara eu vou escolher uma skin aqui que eu vou fazer de sorteio para vocês na próxima live aqui do canal para quem não acompanha não é inscrito se inscreve aí para você participar das lives e participar desses sorteios que eu faço aqui deixa eu selecionar uma skin aqui que seja algo legal tanto para mim quanto para vocês tá bom vamos descer mais para baixo aqui na realidade não é se pegasse essa Star Trek também era o canal tá ligado eu vou tentar rapaziada se eu não conseguiu tento outra coisa vem e e e e e e ó peguei aqui um pouquinho boa rapaziada pegando cara eu não ia pegar essa cá mas deu certo mano deu certo multiplicamos o saldo e ainda saímos com uma cá start track essa casinha pessoal basicamente eu posso fazer ela de sorteio para vocês depende aí dos senhores se vocês quiserem tá bom pessoal o mano eu joguei no risco aqui mas tá aí no inventário uma casinha start track avaliado em quase 80 reais ganhei o prime de graça tá ligado isso aqui é o praio mano basicamente olha para vocês ver rapaziada dimensão das dos vídeos aqui do canal mano olha a dimensão dos e chegou muito rápido chegou bacana tá na conta e é isso pessoal espero que vocês tenham entendido dá para vocês tirar muitas skins de graça e é isso mano utiliza o meu código de dente xsc lá para você ganhar bastante saldo e retirar suas skins aí de graça tá bom se você gostou do vídeo espero vocês no próximo valeu falou e foi